O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Bora, 3, 2, 1... Oi! Leugin Cupom Profit. 30% de bônus. 150 dólares vai virar 195 e fé que vai dar bom. Atenção, cuidado com os golpistas. Se alguém te adicionar falando que é o japa da Jiggle, é uma fraude. Bora, clã. 195 do all. Saulo mini. Ai, cara. Por quê? Oh, meu Deus. Tá lá! Merece uma corridinha, marcha atlética na rua, sem traje, né? Merece, merece, não? O provébile disso, 9, 9, 9, 9, 6. Nem precisava de tanto 9 assim. Era só 3, 9, 1, 8 aqui, já pagava. Meu querido, o que você quer? Pode escolher. Coloque Fade, Butterfly Slaughter, Skeleton Fade, Carambit Doppler, Marble Fade, Carambit Autotrônica, Crimson Web. Só a faca feia, né? Vai na Butterfly. Butterfly Slaughter. Na moral mesmo, aqui é 200 dólares pro deve tomar um cafezinho hoje. É isso. Vamos lá, deve tomar um cafezinho pra ele ficar na gude, tá ligado? Na True. Fazer o seguinte, guys. Eu vou numa outra caixa que tem a probabilidade de vim até um pouco maior. 0.49. Luxury Gloves Mini. Por que se a gente ganha uma luva pra ele também? Porra, e dentro? Ele vai vender. Ele já declarou que ele quer vender a skin. As skins, caso a gente ganhe mais do que uma, né? Eu vou falar pra você o preço no Pix e o preço da Steam, ok? Será que dá pra pagar uma luvinha aqui também? Seria insano. Ah, mano. Aqui eu já tô muito no Dream. Na moral mesmo, eu tô tranquilão. mesmo se não vier luva nenhuma, tá ótimo, tá lindo. Essa faca é pelo menos uns 8 mil reais no Pix aí, viu? Uns 8 mil e 500 reais no Pix, pá. Já dá uma ajudada, não dá não? Não dá uma... Não dá uma... Ai, mano. Que God. De verdade. Tô muito feliz. Já chegou a faca dele, será? Ainda não, né? Guys, aconteceu aquela parada do vendedor mandar e já cancelar porque faltava pouco tempo pra acabar. Ele ficou com medo de tomar a scan, né? Mas a faca que veio e a gente acabou, acabou dele mandar, teria essa Butterfly Minimalware Slaughter. Um váter do coração ainda. Flute 0.11. Olha isso daqui, irmão. Olha isso, irmão. Na caixa de 1,59, vulvo saulo mini. Chegou. É a do mesmo cara. Eu acho que o cara anunciou ela de novo. É uma faca de praticamente 12 mil reais o valor da Steam. Valor no Pix, 8 mil e 500 reais no Pix. Parabéns, irmão. Você nunca teve faca, mas agora ouça bem o que eu vou te falar. Se essa faca vale 8 mil e 500 reais no Pix, apareceu um russo querendo te pagar 10 mil, você vai vender? Vale 8 mil e 500. O russo vai te oferecer 10. Você vai vender pro russo? Ou então, um rapaz do Facebook vai chegar e vai falar, porra, irmão, sua faca é pattern raro. Eu consigo pagar 15 mil no Pix. Você vai vender pra ele por 15 mil no Pix? Se for pra vender, ó, na parede, Dash Skin. Deixa quietinha ela lá vendendo. Se você quiser vender por um preço mais baixo pra vender rápido, bota 8 mil na Dash. Que seja 7 mil e 500 na Dash pra vender Insta. Mas não vai vender no papinho furado de quem vai querer te aplicar golpe. Mas é isso, meus lindos. Que profite insano. A faca já tá na conta dele. Tessigol.net, cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. É, profite é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais profites e ainda participar dos sorteios do Saulo assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo. Tem muito mais profite no canal dele. Vários e vários profites. Vou deixar o trecho de um aqui pra vocês verem, mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. Aí, ó, toma, profite na tela. Tiozão da JBL. Abriu a Invisible, ganhou uma Alpe de 565 dólares. Já bota a JBL pra focar aí, irmão. Mano, eu tô no foco aqui. Se é alguma coisa insana, irmão. Pode dar merda, é fato. Fato que pode dar merda. Mas vamos. É, tiozão. Você é um cagão, veja. Só veio a DZ, depois já lançou em 3 caixas Alpe, tiozão. Parabéns, irmão. Largo. PORRA! Tomar no cu, porra, vamos. É Alpe Gangner, 5.200 dólares. Tchau, tchau.